E dá pra você entender, já fazendo a pergunta, já meio que saindo do gestão e tudo, você dá pra saber o que é uma mulher que quer passar pelo corte de cabelo, pela mecha? Com certeza. Por exemplo, a mulher que quer ir pra um curso, ser mais sério, ou que quer ir pra balada, pelo cabelo. A gente que é homem, a gente nota, vê que tá bonito, mas a gente não vê tanto as diferenças, as nuances. Qual é o objetivo, qual é o intuito daquilo ali? O cabelo, ele passa muito a imagem do que a pessoa, quando ela vai mudar de fase da vida, a primeira coisa que ela vai fazer é mudar o cabelo. Primeira coisa. Primeira coisa. Se ela se separou, se ela se divorciou, se ela engateou um namoro, se ela vai começar no trabalho, se ela vai entrar na nova área. Por quê? Porque o cabelo fala muito da pessoa, e às vezes a pessoa quer externar uma mudança. Por exemplo, no curso a gente até conversou sobre isso, quando eu falei sobre cabelos de pessoas famosas, pra pessoas terem um contato maior. Rafa Kalem. Rafa Kalem foi pro Big Brother ano retrasado, eu acho, e ela era uma mulher de cabelo curto e platinado. O cabelo curto e platinado, sem contraste, tá? Era um platinado total, que não tinha nuances. O cabelo platinado, o cabelo muito claro, ele dá muito empoderamento, e coisas de mulher de muita atitude, sexo, sabe? Então é um cabelo que afasta um pouco as pessoas. Por quê? Porque mostra que você é maior do que as outras. Você tá querendo mostrar força, potência. Exatamente, assim, eu sou autossuficiente, eu sou capaz, não preciso de ninguém perto de mim, eu sou... E você vai pro programa que você tem que ter a empatia, né? Exatamente. Quando ela foi pro Big Brother, ela precisou de quê? Precisa da empatia das pessoas. As pessoas têm que se sentir próximas a mim. E o que é que mostra empatia nesse sentido de cabelo, tá? Não que o outro não mostre, mas que, na regra, o cabelo mais longo, de cor mais escura, sem muito desenho de corte, mostra uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais leve, uma pessoa que precisa de cuidados, uma pessoa que requer atenção. Então isso foi o que ela fez, né? Ela usou um cabelo que falou muito sobre ela. Já te picou esse ano e fez a mesma coisa. Já te picou esse ano e fez a mesma coisa. Escureceu o cabelo. Todo mundo, nossa, a mudança que ela fez. Só que é tudo muito bem programado. A gente, a Armanjada, fica pensando logo assim, não, porque eu acho que ela não vai poder estar usando a química dela lá na piscina, vai ficar verde e tal. Todo mundo falou isso na internet. Mas não é por isso, é mais por causa disso. Todo mundo falou assim, ai, nossa, ela fez isso porque sabia que ia estragar o cabelo. Não é porque ia estragar o cabelo. Esse pessoal sabe que eles não estão nem aí. Eles voltam, saem, fazem o que foi e tratam esse cabelo novamente. Foi justamente pelo quê? A Jade é uma menina muito jovem e muito empoderada. Só que aquele empoderamento dela afasta muito as pessoas. E aquele cabelo platinado que ela tinha afastava mais ainda. Cabelo muito platinado, então, tipo assim, nossa, que menina boçal. Aquela menina ali, nossa, tipo assim, eu não consigo chegar perto dela. A menina é muito demais, ela é, sabe, aquela coisa meio, tipo o Rafa Calma era antes. E daí o que ela fez? Escureceu o cabelo. Que dá um ar mais meigo, um sinônimozinho de mulher pura, sabe? Então ela fez isso e conseguiu realmente atrair um público bacana pra ela. Não é que a... Ela furou a bolha que ela tinha na internet. Exatamente. Pegou um público novo, né? E isso não tem nada a ver com o caráter ou com o índole de ninguém, sabe? Como a fase que você tá... Exatamente. Então a pessoa tem que externar. É que nem trabalho, profissão. Se você tá num trabalho que você requer muito, tá de imagem, que tem que ser mais sensual, mais sexo, você vai ter um cabelo mais ondulado, um cabelo de mais claro, um cabelo com contraste mais... Menos contraste. Agora você quer passar uma seriedade, vai pra um tribunal, vai um cabelo mais... As pessoas têm que te respeitarem. Então você vai pra um cabelo mais neutro, um cabelo com contrastes mais altos, um cabelo mais liso, um cabelo que não te traga tanta sensualidade. Então tudo isso fala muito, sabe? Obrigado por assistir mais esse vídeo do Papo na Boa. Se você curtiu esse corte, vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Assim você vai saber de todos os papos fodas que vão rolar por aqui.